Vamos lá, pessoal, falar de um tema muito importante que é trauma de uretra, um tema que frequentemente é cobrado, tá bom? E muita gente não sabe, são conceitos simples que a gente consegue descobrir aí nessa aula, tá? Vamos começar então com essa questão, pra vocês darem uma olhadinha, como a gente sempre faz no HIIT, tá? Próxima questão pra vocês darem uma olhadinha também, tá bom? Vejam essa questão também, eu vou sair aqui da frente pra vocês conseguirem ver melhor aqui, tá bom? Deem uma olhadinha. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, a gente tem que saber conceitos anatômicos da uretra, que ajudam a gente a entender a etiologia e qual que é o prognóstico que esse paciente vai ter, tá bom? A uretra é dividida em três partes principais, tá? A gente tem a uretra prostática, tá bom? A gente tem a uretra membranosa, a gente tem a uretra bulbar e a gente tem a uretra peniana, beleza? Quatro porções, tá bom? A uretra prostática e a uretra membranosa, a gente vai chamar de uretra posterior, beleza? E a uretra bulbar e a uretra peniana, a gente vai chamar de uretra anterior. Por que a gente separa didaticamente em uretra anterior e posterior? Porque o mecanismo de trauma associado às lesões de uretra anteriores são diferentes dos mecanismos associados à uretra posterior, como a gente vai dar uma olhadinha agora, tá? Em primeiro lugar, eu quero que vocês olhem o que é uma uretrocistografia retrógrada normal, tá bom? Então, isso aqui a gente tá injetando contraste através do pênis do paciente, tá contrastando aqui toda a uretra do nosso paciente. Aqui tem uma contração normal do nosso esfíncter, tá bom? Do nosso esfíncter, que vai dar essa impressão até que tem uma estenose aqui. Não é estenose, isso aqui é contração aqui do nosso esfíncter, tá? Por quê? Porque ele tá numa fase retrógrada, a gente tá injetando contraste, isso aqui fica fechado mesmo. Já na fase miccional, você tem o quê? A abertura do colo vesical e você tem a abertura do esfíncter. Então, você consegue ver que não tem estenose de uretra e você vê todas as porções aqui, uretra prostática, uretra membranosa, uretra bulbaria, uretra peniana, tá? Então, qual que é o melhor exame pra gente avaliar se você tem algum tipo de estenose na uretra ou se tem algum tipo de lesão? É a UCM, tá? Geralmente a gente indica a uretrocistografia miccional e retrógrada, tá? Principalmente a fase retrógrada pra gente avaliar aqui o enchimento da nossa uretra, beleza? Dando sequência aí, então, como que isso cai, né? Através de mecanismos de trauma, principalmente. Então, a gente tem que lembrar que as faturas de pélvis estão muito associadas às lesões de uretra posterior. Por quê? Porque você tem uma disrupção aí do diafragma orogenital, dos ligamentos pulborpostáticos com lesão da uretra membranosa. Você tem uma disjunção aí dessa uretra membranosa e a bexiga vai lá pra cima, tá bom? Por isso que você pode, inclusive, fazer uma palpação da próstata muito longe. Eles chamam de High Ready Riding Prostate, tá? Lá no ATLS tá descrito isso. Não é um sinal patognomônico, não é um sinal muito sensível, mas você pode ter essa palpação distante aí da próstata como um dos sinais que a próstata foi lá pra cima junto da uretra membranosa. Você teve uma disjunção aí da uretra aí ao nível do diafragma orogenital após uma fratura de pélvica. Já as lesões de uretra anterior, elas estão mais associadas a quedas em cavaleiro. Olha essa imagem que ela é bem ilustrativa. Você tem a queda e a compressão ocorre justamente aqui de frente ao púbis. Então, você tem essa lesão da uretra bulbar, principalmente, eventualmente, da uretra peniana. Tem algumas regrinhas que a gente tem que lembrar em relação à trauma de uretra. Primeiro é, a gente não sonda no trauma se tiver suspeita de lesão uretral. E quando a gente tem suspeita de lesão uretral? Quando a gente tem ou um mecanismo que fale muito a favor de uma lesão, por exemplo, uma fratura de pélvica complexa, ou quando a gente tem uma hematúria, tá? Você tem sangue no meato uretral. Você não vai fazer a sondagem de início. Você vai solicitar uma uretrografia retrógrada. Por quê? Você vai ver aqui se você tem alguma lesão de uretra, que você pode ser uma lesão parcial e, na hora de sondar, você pode transformar essa lesão que é parcial em uma lesão completa. Esse paciente precisa ser avaliado por um urologista antes de ser sondado, tá? Então, o melhor exame aqui que a gente vai avaliar é a UCM, beleza? Então, vamos lá. Quando a gente tem uma suspeita de trauma de uretra, a primeira coisa que a gente faz, como eu falei, é a uretrografia retrógrada. Se for um trauma penetrante, a gente sempre vai fazer o reparo primário dessa uretra, tá bom? Se for uma lesão contusa, então, e é o que mais cai, tá? Geralmente não caem lesões penetrantes, caem principalmente lesões contusas, daí o reparo imediato vai ser exceção, tá bom? Geralmente a gente vai manter esse paciente ou em cistostomia ou com uma sondagem por um urologista, tá bom? Que vai sondar com fio hidrofílico, vai sondar de maneira adequada, ou através de uma cistostomia, um acesso suprapúbico para a bexiga e vai descansar essa uretra. E depois a gente vai fazer uma reparação de um reparo definitivo. Ou a gente vai utilizar técnicas de uretroplastia com mucosa oral, se for uma lesão muito grande. Ou a gente vai tentar técnicas termoterminais. E isso vai ser caso a caso. Eu acho que não é tanto o nosso objetivo aqui falar sobre essas construções são mais complexas. Mas falando um pouquinho também sobre estenose de uretra, que é a via final comum aí do trauma de uretra, e é um tema que pode ser eventualmente cobrado, vou só pincelar isso para vocês. A estenose pode acontecer tanto no trauma de uretra, porque você vai ter uma fibrose, uma esponjofibrose, que pode ter uma recuperação variável. E essa esponjofibrose vai determinar uma estenose dessa uretra. Quanto por causa de uretrides, tá bom? Principalmente a uretrite gonocóxica, tá bom? Isso aqui pode ser variável. Você também pode ter causas hiatrogênicas, sondagem prévia, tratamento de cálculo, você passa aparelho ali pelo uretra, você pode lesionar, tá bom? Ou também por uma doença, o líquen esclerotrófico, que é uma doença de comportamento autoimune, ninguém sabe muito bem a causa, mas a gente sabe que causa uma estenose de uretra peniana em direção a bulbar, geralmente ela vai de distal para proximal, e a gente faz o tratamento geralmente inicial com corticoides tópicos de alta potência. Já o tratamento definitivo dessas estenose de uretras, que podem ser associadas a trauma, uretrite, como eu falei, a gente pode fazer tanto através da utilização de enxertos, por exemplo, enxerto de mucosa oral, enxerto de prepústio, existem várias técnicas, tá bom? A gente pode fazer uma anastomose termoterminal, ver qual é o local que você tem essa lesão, se você tem uma lesão que é de até um centímetro, você pode fazer essa técnica, tá bom? O problema é que se for uma lesão muito grande, você pode ocasionar um encurtamento peniano. E outra possibilidade que você tem em lesões menores, geralmente as lesões de trauma não respondem bem, mas outros tipos de lesões podem responder melhor, é a uretrotomia interna, que você entrar com um aparelho, que é o uretrótomo, e passar uma faquinha de saques aí na região onde você tem essa lesão, para tentar fazer o tratamento endoscópico dessa lesão, tá bom? Isso aqui tem uma taxa de sucesso muito variável na literatura, em torno de 50%, beleza? Então, vamos responder nossas perguntas, vamos ver se a gente tem já o material que a gente precisa para responder. Então, ABC 2018, questão de R3, paciente de 30 anos deu entrada no pronto-socorro depois de receber um tiro na região genital. A bala atingiu a uretra, causando uma lesão de aproximadamente 1cm na uretra bulbar. Qual que é o tratamento, então, apropriado? Então, o que eu falei para vocês em relação a trauma penetrante? Trauma penetrante, via de regra, é cirúrgico. Então, a gente não vai fazer cistostomia e resolução em segundo tempo, tá fora. Tratamento cirúrgico imediato, com reparo da uretra, através de anastomose sem tensão, e sondagem vesical. A gente sempre sonda o paciente depois que faz esse tipo de tratamento. A melhor resposta aqui é letra B. Uretostomia perineal, também a gente não vai fazer a princípio, tá bom? Então, letra D, apenas colocação de sonda vesical de demora com auxílio de fio guia não vai ser efetivo, provavelmente. Então, a gente tem que explorar sempre lesões penetrantes. A melhor resposta é letra B. Vamos para essa questão USP 2021, aí, quem tinha do forno para vocês, um homem de 50 anos, com saída de sangue pelo método uretral. Então, ele tem essa... isso que chama atenção para a gente, tá bom? depois de uma queda de bicicleta. Então, queda de bicicleta lembra do quê? Queda a cavaleiro, lesões de uretra anterior. Isso aí. Então, ele tem urinado em pequeno volume, a cerca de 30 minutos, de usura intensa, é matura e jato muito fraco. Ele é hipertenso, tá em bom estado geral, tá com uma pressão ok, tá com o abdômen ok, tem uma massa palpável nessa região. O que deve ser essa massa palpável nessa região? Deve ser um bexigoma, né? O paciente deve estar em retenção urinária. Períso de testículos demaciados, com hematoma de escroto, que fala muito a favor dessa queda aí em cavaleiro. Toque retalco, uma próstata de 50 gramas sem nodos, porém de difícil realização. Foi submetido ao exame e mostrado a seguir. Diagnóstico e tratamento. Vamos lá. Letra A. Lesão em uretra peniana. Qual que é essa região aqui da uretra? A uretra peniana vai até aqui, mais ou menos, tá bom? Isso aqui já é uretra bulbar, então tá fora. Então, não é lesão de uretra peniana, tá bom? Letra B. Lesão de uretra bulbar, realinhamento endoscópico primário. Não é a melhor opção, tá? A gente sabe que o realinhamento endoscópico tem piores resultados do que os tratamentos cirúrgicos definitivos. Por exemplo, a uretroplastia terminal, o uso de mucosa oral. Letra C. Lesão de uretra bulbar, correção cirúrgica primária. Cuidado aqui, tá bom? Ele tá falando de correção cirúrgica primária e não imediata. Não confunda esses conceitos, tá bom? O que ele quer dizer com isso é o seguinte. Quando você tem um trauma, tudo que é decorrente de trauma causa uma esponja fibrosa importante. E você fazer tratamentos endoscópicos, nesse caso, não é o mais adequado. O mais adequado é você fazer uma anastomose término-terminal ou uma mucosa oral, se você tiver uma lesão um pouquinho maior. Beleza? Tem outras técnicas? Tem, Augusto. Tem outras técnicas. Mas eu quero que vocês pensem principalmente nessas duas técnicas, tá bom? Então, aqui, realmente, você tem uma lesão de uretra bulbar e a correção cirúrgica é primária. Não é imediata, mas é primária. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente pode fazer uma cistostomia e depois fazer uma correção primária aqui, uma anastomose primária, porque é uma correção pequena. Então, você pode fazer uma anastomose término-terminal. Melhor resposta, letra C. Questão difícil, hein, pessoal? Letra D. Lesão de uretra membranosa, correção cirúrgica primária, não é a uretra membranosa. A uretra membranosa tá ali em cima e tá associado a lesões de uretra posterior. Tratura de pélvico complexa. Esse paciente não apresenta esse quadro, né? Então, lembrar que sempre essa história ajuda a gente. Beleza? Vamos lá, próxima questão, então. São apresentados dois pares de radiografias convencionais com o número 1, 2, 3, 4. Então, a gente tem aqui, primeiro, essa aqui, que você tem aqui um contraste aqui perivesical importante. Aqui você tem um monte de contraste pra cima. Aqui você tem um extravasamento de contraste periuretral. E aqui você tem alguma lesão aqui que a gente vai dar uma olhadinha. Então, vamos lá. Todas foram feitas aqui no Hospital das Clínicas da USP, vítimas de traumas variados. Depois de analisar cuidadosamente as imagens, escolha alternativa que apresenta a melhor relação correta entre os achados e o mecanismo de trauma. Então, vamos lá. Figura 4. Fratura de bacia. Lesão de uretra bulbar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu não consigo afirmar categoricamente que aqui a gente tá tendo uma fratura de bacia. Vamos segurar, então, aqui. Letra B. Figura 3. Fratura de bacia com lesão de uretra membranosa. Geralmente, a fratura de bacia não tá associada a lesões de uretra bulbar. Então, a letra A a gente pode retirar. A letra B faz sentido, né? Fratura de bacia, lesão de uretra membranosa. Vamos dar uma olhada na imagem. Pô, isso aqui tá aparecendo. A bexiga lá em cima, a uretra aqui embaixo, extravasamento importante e a pélvica aqui parece estar desconfigurada. Talvez seja a resposta da letra B. Vamos dar mais uma olhadinha, então. Queda cavaleiro. Letra C. Queda cavaleiro com lesão de uretra bulbar. Então, letra C, figura 1. Figura 1, o que a gente tá vendo aqui? A gente tá vendo aqui um líquido perivesical aqui. Talvez ele tenha tido um trauma de bexiga extraperitonial. Eu não consigo ver nenhuma situação aqui que justifique você falar que isso aqui é uma lesão de uretra bulbar. A gente nem consegue observar o uretra bulbar nessa imagem. A letra C tá fora. Letra D. Trauma abdominal fechado com lesão extraperitonial de bexiga. Na verdade, não é uma lesão extraperitonial de bexiga. A gente tá vendo que o contraste tá todo lá dentro da cavidade, inclusive com subtração aqui das alças intestinais. Quando o contraste tá dentro da cavidade, é uma lesão intraperitonial da bexiga. Então, a gente fica mesmo com a letra B. Dê uma olhada aqui que você vê uma pelve toda desconfigurada e você vê aqui o extravesamento de contraste ao nível da uretra membranosa, o que faz todo sentido. Melhor resposta aí. Boa questão. Letra B. Beleza? Então, eu acho que era isso que a gente tinha de questões pra vocês, tá? Sobre esse tema. É um tema que é simples. A gente tem que lembrar da anatomia da região posterior e anterior. E assim a gente vai conseguir matar grande parte das questões aí que caem sobre estrenose de uretra e sobre trauma de uretra. Criabilidade é outra coisa também muito sugestiva. A gente vai, faz o exame de endoscopia. É importante, vai cair em alguma questão. Se não for cair, você precisa saber também.